com a voz de Ana Costa e o violão de Zair Luton Sarmento. Até o próximo programa. Que se chama beija-flor Sou tua cana, teu enginho, teu moinho Tu és feito passarinho Que se chama beija-flor Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beija-flor, sou tua rosa E de amar-te até morrer Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beija-flor, sou tua rosa E de amar-te até morrer Quando tu voas pra beijar as outras flores Eu sinto dores, o ciúme, o calor Que toma o peito, meu corpo, invade a alma Só meu beija-flor acalma, tu escrava, meu senhor Que toma o peito, meu corpo, invade a alma Só meu beija-flor acalma, tu escrava, meu senhor Sou rosa vermelha, ai meu bem querer Beija-flor, sou tua rosa Beija-flor, sou tua rosa E de amar-te até morrer Beija-flor, sou tua rosa E de amar-te até morrer Morrer